Zé Paredão Não é segredo nenhum que o Zé tá naquele pique E você ainda tá aí parado na frente do paredão Essa é a pura A pura das puras No pique do gorila Aí ó Água de bandido e as piranhas quer provar Brotar no setor, bichida de labela Não andar sozinha, sempre ela e amiga dela Putaria tá rolando, vou ativar o meu tadala Epau, na tcheca, traz cabala Epau, na tcheca, traz cabala Epau, na tcheca, traz cabala Epau, na tcheca, vai Vitor, essa é a pura, não é segredo Epau, na tcheca, traz cabala Vai caralho, vai caralho Epau, na tcheca, traz cabala LL com esse solo impregnante Faz a bodejinha, meu filho Coruja gravaçou Faça a bodejinha, vai bebê, vai, vai Vai caralho, vai Bodejinha, bodejinha, bodejinha Faça a bodejinha Faça a bodejinha, vai, vai, vai Bodejinha, vai, 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 bodejinha Vai caralho, vai, bodejinha, vai, bodejinha Vai caralho, vai, bodejinha Vai caralho, vai, vai, bodejinha Bodejinha, bodejinha, bodejinha Faça a bodejinha, bodejinha Vai, caralho, vai, 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 vai Vai, caralho, vai, 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 vai L1L1 com esse solo impregnante Coruja Gravações, é o brabo do momento Alô, Jimmy, Zé Veste Equipe Cachasson Zé Guaredão Não é segredo nenhum que o Zé é diferente de tudo e de todos Naquele pique, ó Ela fala que o pé de pedro é preto O peito do pé de pedro é preto Ela fala que o pé de pedro é preto, o peito do pé de pedro é preto Mas o bico do peito dessa puta, o bico do peito dessa puta é preto Eita, o bico dessa puta é preto Eita, caralho, não para, não vai, 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 preto Mas o bico do peito dessa puta, o bico do peito dessa puta é preto Mas o bico do peito dessa puta vai, 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 vai Espanhola, espanhola, espanhola Vem bebê, fazenda espanhola, é É preto Espanhola, espanhola, espanhola Esquima da minha pilota, espanhola, espanhola Ela fala que o pé de pedro é preto, o peito do pé de pedro é preto Mas o bico do peito dessa puta, o bico do peito dessa puta é preto Espanhola, 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 espanhola Espanhola, espanhola, espanhola Espanhola, espanhola, espanhola E se bota até a pilota Espanhola, espanhola É Liel com isso, é Liel pra salvar a noite, velho Caralho, o que é isso? Que chuva é essa? Vai chover não, né? Tá tudo fechado, mas não vai chover não Hoje o paredão é até sete horas da manhã Sete? Sete não, oito horas, por favor, velho Aí, uma noite chuvosa, tempo fechado Eu e ela dentro do barraco A chuva bate no telhado E a piranha batendo no saco Que isso? Que isso, bebê? Que isso? Tem que cantar de novo pra você entender? Uma noite chuvosa, tempo fechado Eu e ela dentro do barraco A chuva bate no telhado E a piranha batendo no saco Guardando no saco Vai, 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 vai Vai, 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 vai Bate no saco Bate no saco Bate no saco Bate no saco É no pique do gorila O gorila tá nervoso, vai te comer Ela ficou maluca na noite passada Tava numa onda da porra, perguntando o que aconteceu Foi Eliel que te comeu, foi Vitão que te comeu Foi o rapão que te comeu, então fala que te comeu O Zé que te comeu, Eliel que te comeu O Tauã que te comeu, ela não sabe o que aconteceu Ela perguntou assim, quem foi que me comeu? Eu falei assim, foi eu, foi eu Foi o Zé que te comeu 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 Fui o Zé que te comeu Vai caralho, vai caralho, vai caralho, vai Foi o Zé que te comeu Se a novinha não pode me ver, quando ela vê já quer pega na vara Se a novinha não pode me ver, quando me vê já quer pega na vara Então abre sua checa, puta linguada, puta linguada Tá cheirosa, tá raspadinha, ela já passou em de uma pepequinha Tá cheirosa, raspadinha, ela já passou em de uma pepequinha Essa novinha não pode me ver, quando me vê já quer pega na vara Essa novinha não pode me ver, quando me vê já quer pega na vara Essa novinha não pode me ver, quando ela me vê já quer pega na vara Essa novinha não pode, quem foi que deu tá na lacuna e vai, vai, vai Puta linguada, puta linguada, puta linguada, puta linguada Ela é baixinha, do jeito que eu gosto Pego ela no colo Soca, 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 soca Rapaz, essa parada de Itadá, ela tá fazendo sucesso da porra, né? Rapaz, o que é isso, rapaz? Ixi Essa porra aqui não é TikTok Isso é paredão, senta, senta e fode, fode Essa porra aqui não é TikTok Isso é paredão, senta, senta e fode Fode, 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 fode